Música Salve galera, beleza aqui, quem fala com vocês é o Thiago do canal Brothers SP Bom galera, estou de volta aqui para mais um vídeo de Arkham Dessa vez mostrando a atualização 242 Que foi adicionada hoje, dia 2 de junho Junho né, isso Bom galera, então, vamos lá, já vou mostrar logo aqui Sem muita enrolação Esse, o Diplodokurus, é nome complicado Ele lembra muito um Bronto Esticadão, o rabo dele fica esticadão E a cela dele, são pra, é 10, eu pensei que era 8 Nossa, cabe 11 pessoas, o motorista e mais E mais 10 passageiros, isso é engraçado Será que ele carrega muito peso? É, 800, qual que é o nível dele? 18 É, deve carregar bastante peso Até porque cabe 10 pessoas aqui Tem que ser um monstro Ele é domado no passivo galera Eu tava dando uma olhada aqui Você coloca lá a Majorberry ou a frutinha lá Que seja, que ele prefere Eu normalmente servir pro, é, só o Majorberry né Vamos ver o que ele pega É, pega a frutinha também né Não vou ficar pegando muita frutinha aqui não Que, moleque, olha ele é rápido Tô louco Ele é rapidão hein galera Olha, interessante, beleza Vamos ver se ele dá uma ré Vou dar uma voltinha pra ele Tirar do carro Deixa ele aí, vai Ele é ruim de manobrar Tirei minha carga pra pilotar assim Os animais Bom, saiu um tal de leste também galera Eu vou dar uma olhada lá Se eu acho ele no pântano depois Vou mostrar pra vocês aqui a cela dele Como que faz Você libera no Zingran normalmente né Ele vai usar 850 Raid 600 Fibra 250 UD E 200 Metais Nada, nada é tão complicado Bom galera Foi adicionado também o Mosasauro Alpha Eu, eu não consegui, é Pegar ele Talvez no próximo vídeo Eu, eu tente achar ele no, no, no bar E o Leste que eu vou tentar achar ele no Panto Que eu também não consegui Pegar ele por código Ele não é domado Mas parece que ele dá alguns efeitos colaterais Então É, eu vou mostrar também no vídeo A Boss Arena Que foi adicionada Deixa eu ver só um negócio aqui galera Deixa eu botar aqui Dá uma travadinha Eu vi que foi adicionado Um item novo Não sei se é aqui Ah, era isso mesmo Vamos ver como você faz Treine do Tete, UD, Fiber e Raid Bom galera Esse item aqui Foi feito tipo pra você treinar Pra você medir a força dos seus dinos Quando eu voltar É Eu pego e dou uma olhada Eu vou fazer um aqui pra vocês E mostro também Bom, vou dar um corte aqui no vídeo Já eu volto mostrando o bicho lá do Pantano Bom galera Estou de volta aqui Bom galera Eu não consegui achar aquele Leste Acho que alguma coisa assim O nome do bicho Ele Sei lá Se ele já entrou aí nessa tradição Eu vi lá que foi disponibilizado né Talvez Como não saiu o bioma do gelo Também Novo lá A parte ainda Talvez eles libere ainda hoje E a Redwood lá Acho que é floresta gigante Alguma coisa assim É Eu vou mostrar isso aqui O Treine Doomy Que eu tinha feito lá pra vocês Ó Você vê o quão forte você é Ou o seu bicho Eu vou dar um soco nele aqui Um soco meu vai tirar oito De alguém aí De um personagem né Acho que também depende do Do Fleck Isso Ó Ele tirou 198 Tá vendo É pra você Treinar Sei lá Vê como que o seu bicho é forte E já que ele não tá destruindo não Olha ele tem lá É que você vem com o bicho aqui É o animal Rex O Dino Olha o meu piteiro Deixa eu ver se eu consigo acertar Ele com o piteiro Aí 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 Tá vendo É isso aí Bom galera Então É Eu vou ver se eu consigo achar O Lash depois Trazendo outro vídeo O Alpha também Moçassauro Mas então Agora o que eu vou fazer Eu vou somando aqui Vamos ver como que tá A Arena do Dragão Deixa eu ver Vai ser Vai ser Vamos ver como vai ser lá a arena É Eu tô com o Infinity State Mas eu acho que eu não tô com o Shit God Vou colocar aqui Pra mim não morrer né Chego até lá e E morro Bom galera Então Tô mostrando aqui A boss arena do dragão Pra vocês É Infelizmente Eu tinha feito outra gravação Aí bugou tudo Então Eu resolvi refazer Fazer outra Eu tô com Um cheat Nossa Muito louco Esse dragãozão Ó galera Vai ver um monte de bicho Pra cima de mim Ó lá O Inteiro Ele segue Parece que ele Quero ver O dragãozão Ele deveria matar os bichos dele Vamos ver se ele mata Não Não morre Deverei eu morrer Também né Bom galera Essa arena ficou Muito linda Muito da hora Parabéns aí Pra galera Do guardo Que aí Olha o dragãozão Olha o dragãozão Olha o dragãozão Olha o dragãozão Olha Sai Eu tenho 25 minutos Pra ficar aqui dentro Pra explorar Eu não vou matar ele Tô tentando matar Alguns bichos aqui Só pra Lizar aqui A imagem dele E eu quero ver De pertinho O cheat god Então eu não vou morrer Nossa Tá muito da hora Tá muito da hora Que louco galera Que louco Muito da hora O dragãozão Lembra a galera aí Que tinha acompanhado o vídeo A gente tá jogando o servidor Com o mod lá O mod moderno Tem o Anunnaki Então tem o dragãozão também Segunda temporada aí Da série do pedrão aí Nossa próxima A última de primeira Então no finalzinho da outra Lá não consigo fazer muita coisa E estamos já lá no primitivo Também Então se você não for Se inscreva aí Pra não perder Talvez role aí Outra série aí Também Mas não Então Tem umas ruínas Tem umas par de ruínas Aqui também Muito louco galera Essa arena Logicamente eu não vou matar ele Porque eu também Eu iria perder muito tempo Aqui Ele deve dropar troféu também Badeirinha Alguma coisa assim Que nem Igual os outros Oh louco Ele pousou na árvore Pousou na árvore Que da hora Deixa eu colocar aqui Um shit fight Só pra me ver ele Ah Ele levantou já Vamos dar uma Uma planada por cima aqui Ah minha stamina tá indo Eu não morro mais Mas eu não sei Tá indo minha vida também Que eu parei até de eu morrer aqui Ficou muito lindo Olha aqui Sai daqui seus bichos Tentando bater nele Pra ver se eles saem da frente Mas tá difícil Olha que da hora galera Bom galera Então é isso aí Arena do Dragonzão Eita Nossa filha Ele deve ter jogado alguma coisa Olha aí Então é isso aí Vou ficar por aqui Se você curtiu Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Para os amigos E até a próxima Valeu E fui Olha aí Da noção E aí Aí Brother Transcrição e Legendas por Quintena Coelho